Servidores de qualidade e com 10% de desconto é na Gportal, link na descrição. E aí galera ligada no mundo dos games, tudo beleza? Aqui quem fala é o Camargo, galera estamos aqui de volta com mais um jogo novo no canal, hoje apresento a vocês The Front, galera The Front é um jogo de tiro de sobrevivência em mundo aberto, onde você desempenha o papel de um combatente da resistência enviado de volta ao tempo para impedir a ascensão de um império tirânico, é mano, é meio bizarro aí, mas vamos ver o que vai acontecer, agradeço aí a desenvolvedora que me concedeu acesso aí a chave do jogo para estar mostrando para vocês, e galera, hoje eu não estou sozinho aqui para ver esse jogo, estou aqui com um cara aqui, com miséria, Sem de nada Ai ai ai, o Pirex está aqui comigo, hoje eu estou transmitindo para ele no Discord, para ele dar uma olhadinha aqui comigo no jogo, e aí Pirex, o que você achou dos modelos do personagem? Mas olha, está genérico né? Olha bicho, eu achei interessante, mas é genérico né bicho? Sabe o que eu achei igual? Daquele jogo No One Survived Eu acho, pior que eu acho que é parecido viu? É, é, se não for o mesmo, mas tudo bem Vai deixar o cabelinho na vida é? Não, pera aí, deixa eu fazer o personagem, ó esse aqui é o personagem, deixa pra lá Bebedinho Misera, mas como é que vira o personagem aqui véi? Misera, deixa eu ver aqui, colocar um cabelinho bem da hora aqui Meu Deus, é esse aqui bicho Botaram um pinico em cima assim, e cortaram só o beirado Exatamente Mano, ele tem mais opções de cabelo né, mas tudo bem, vai com esse aqui mesmo, dane-se Não tem muita opção de customização né? Vamos ver aqui galera, como que vai ser o jogo Eita poxa, Camargo Camargo é tenso né bicho O nome do personagem contém pa... O que? Oi E aí Camargo, teu nome virou palavrão Vou colocar meu nome verdadeiro então aqui, poxa Maric, bora que bora Teu nome virou palavrão é? É, não sei de nada Vamos lá Eu escolhi um servidor aqui galera, PVE tá? PVE de Front SA, tá? Ou 4001 Ele tem PVE e PVP né? Tem PVE e PVP E vamos lá galera, vamos lá Vê como que vai ser esse jogo Lembrando, se vocês curtiram o vídeo já vão deixando aquele like Compartilha, se inscreve no canal Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo E não se esqueçam de comentar também, beleza? O canal do PVEX tá aí na descrição Passem lá, deixe seu like lá e se inscreva lá também, fechou? Bora que bora Tá, aqui galera tem um mapa do jogo A gente pode escolher alguns lugares pra nascer ou não Só tem um lugar Ah tá, tava travado né? Eita Eita, beleza Travou tudo aqui Otimizado bagarai Maravilha Então bicho, eu acho que deu uma travada aqui no jogo Assim quase coisa boba Começamos bem Então tem aqui, engraçado que eu Não, tá travando pra caçarola Meu filho, escolhe um canto e vai Sim, eu ia falar que o local de você nascer é um túmulo, tá ligado? Vai aqui mesmo Vambora Meu Deus Mano, é engraçado que o jogo me taca no Ultra, tá ligado? E tá, ó Ó Meu Deus Dá não, velho Dá não, dá não, dá não Ultra não dá não, bicho Detalhe galera O mínimo que eles pedem é uma GTX 1060 Sim E um i5 de oitava geração E o Camargo tá com um RTX 3060, né? É, 3060 Seria tecnicamente o recomendado pra rodar o jogo Tá, botei aqui no alto, galera Aquela renderizada, mano, tá no alto, galera Eu tenho uma RTX 3060 e tá 38 FPS, tá? E o jogo acho que tá no SSD, não tá? Tá no SSD Tá, antes que a galera comece a... Não vamos julgar o livro pela capa, né? O jogo é recém, tá na... Exatamente Tem um monte de personagem aqui, véi Assim, galera É, o jogo, ele... É, o jogo, ele... Igual o Pirex falou, ele foi... Foi recém lançado, mas... Tá bem mal otimizado Muito mal otimizado, pra falar a verdade Mas é assim, galera Eu não vou julgar já do início, porque... O conteúdo do jogo pode ser bom Ó, tem um coelho aqui, nível 7 E aí, coelho? Ó, a animação do coelho tá da hora, véi, ó Não, ele parece... Ele parece ter as coisas bem tranquilo Bem... Assim, galera Eu já... Sim, eu já digo já A otimização não tá boa, tá? Mano, sabe o que me lembrou agora? Satisfactory Mano, me lembrou muito Satisfactory, véi Nossa, mano Por que que eu entrei no servidor? É base pra tudo quanto é lado, cara Também tem essa, né? Servidor oficial, velho É sempre lagado É, é Tem como fazer a opção de hostear, tá, galera? E eu tô quase fazendo isso Pra ver se muda alguma coisa, Brex Tá, galera Então já voltamos Voltei aqui Tô no host skin No meu host, né? No meu jogo Olha a diferença já aqui, ó Não tá travando aqui no início Então provavelmente é o servidor Vamos ver, não é quem tá no jogo Eu vou nascer aqui, véi Vamos ver Não, não é o servidor Deixa eu ver aqui É o servidor Vamos esperar renderizar Vamos esperar renderizar Não, não é o servidor Pô, agora a gente vai ficar na dúvida Não, não é o servidor não, gente Ele só ficou 50 FPS Porque eu não tinha renderizado nada Agora que renderizou Tá a mesma coisa 35 FPS 33 Assim, não tá ruim Não vou dizer que tá ruim Dá pra jogar Quem joga no console da geração passada 30 FPS do mesmo jeito Entendeu? Eu cheguei a jogar numa Intel HD gráfica Só 15 FPS Igual que eu falei galera Pode tá com FPS baixo Pode, mas a gente pode se surpreender pelo conteúdo do jogo Então, vamos ver certinho Vamos jogar Pra ver o que que tem aqui O que que esse jogo tem a nos oferecer É bonito o jogo? É, assim Nada impressionante Nada impressionante Mano Assim Eu achei Eu achei mais Do mesmo Dos jogos de supervivência Vamos dizer assim Então Pela quantidade de conteúdo Pelo menos o que eles anunciam Na Steam E no Discord Parece que tem bastante coisa Eu tenho até Tucky Ah sim Isso sim Então galera Esse jogo tem várias Meu Deus do céu O que que deram pra esse cogumelo O bicho É fermento Mas assim Tem até helicóptero Tá galera Então o jogo parece bem Bem Cheio de coisa Pra você fazer Tá Mas assim Vamos ver né mano Se tiver mesmo Bastante coisa Dá pra Você Aguentar o FPS baixo Tá Vamos ver Fazer aqui uma picareta de pedra Cara Só dá uma olhadinha na árvore Por favor Na árvore Pera aí Eu só Eu só Eu só Eu olho pra árvore A árvore tá lisa Maluco Passaram a lixa Na Na árvore Eu vou arriscar Fazer uma coisa aqui Eu vou colocar no outro Vamos ver se vai cair muito Vamos ver É travada Deram uma bela alisada Na árvore E a árvore Continuou alisada Mano Eu coloquei no outro Tá na mesma coisa O FPS Agora tem Tiquinho de textura Bem pouquinho Olha aquela lá do fundo Meu Deus A árvore tá brilhando Rapaz Passaram o óleo Não mas eu vou te dizer Que sabia que tem árvores assim Só que não Não velho Eu não sei Eu sei que não Tá Deixa eu ver Eu sei que não Deixa eu fazer um machado aqui Vamos ver aqui Do que que esse jogo É capaz galera Parece que ele tem Bastante conteúdo Pra quem gosta de sobrevivência Parece que vai ter Bastante coisa Pra fazer mesmo E se tiver muita coisa de sobrevivência Você craftar tudo É da hora É da hora Mesmo com Ó Lembra um joguinho aí Que não vou falar Um rust Exato Mano É rust Então galera Assim O jogo Ele Se não for contar Essa parte De mal otimização E alguns probleminhas Que são probleminhas resolvíveis Tá A partir do momento Que eles começam a resolver Bug Isso daí Some Esperamos pelo menos Ó Aqui já subiu 52 fps É que tu tá na montanha Sim Ele tá no Aí já upei o nível 2 É isso mesmo Mas cara Assim Eu vou falar a verdade galera Eu tô curtindo 13 minutos aqui Que eu tô aqui de gravação Isso sem contar Os travamentos Tentando não entrar lá No oficial E tudo mais Eu achei interessante o jogo Só que a grama suia O fps Foi pra 13 agora Né velho Mas tudo bem Mano Subiu Tem que zoar né Também Sim Galera Uma coisa que eu sempre prezo em fazer Quando eu Mesmo que eu ganho o jogo Enfim Eu não vou passar pano Tá galera Eu vou falar a verdade Eu vou falar se tá bom Se não tá Tá baixo o fps Eu vou falar Não importa galera Eu sou um criador de conteúdo Não é porque eu ganhei o jogo Que eu vou passar pano Entendeu Vamos parar um pouquinho Na parte técnica E vamos fazer O que é pra fazer Pra ver o que vai dar Tem uma panela aqui Oi Ah eu vi que tem NPC Nesse jogo NPC Vocês podem tentar cata É Opa Mano As travadinhas Estão um pouquinho chatas Mas tudo bem Vamos fazer aqui então Coletar madeira Tá Vamos pegar aqui madeira Tem uma casa ali Se soltar um maluco ali De dentro dessas casinhas Tu vai se lascar Vai explorar Tá aí primeiro Não tem como fazer uma arma Primeiro não Olha lá Proteção de novato Após a morte Você pode reviver no local Permanece em vigor Até o nível 10 Interessante Tem uma proteçãozinha Para os novatos Colocar o saco de dormir Eu vou fazer aqui Galera Perto dessas casas Que depois eu vou Explorar aqui Deixa eu botar aqui A cama Nossa que saco É um saco de dormir Literalmente Desbloquear o grupo De receitas Fundação de madeira Onde é que é ver isso Ah não é aqui A tecnologia Ô louco Ô Pera Tem tecnologia E talentos Onde é que eu já vi isso Hein Me dá agonia Porque eu quero Desbloquear tudo E daí não consigo Aí eu fico Aí desbloqueei Aqui a estrutura Agora a gente pode fazer Fundação de madeira Vamos lá fazer então galera Ó Dois por dois Pirex tem aqui ó Mano Apesar da coisa Eu tô curtindo o jogo Cara Na moral Jogar com um amigo Deve ser massa Pirex Sim É que assim O que que tá dando problema Agora É a otimização Problemas técnicos Que provavelmente Eles vão resolver com o tempo Exatamente Galera Ele foi lançado Dia 11 de outubro Tá É recente Mas os desenvolvedores Têm que se mexer Né mano Beleza galera Botei pra fazer aqui Três dessas fundações maiores Pelo menos Vai ter uma casa maior Né bicho Ai ai Mano Será que tem NPC aqui Vé Tem 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 Eu vi É bom fazer uma arma Eu vi É bom fazer uma arma Eu vi Ali Arma Aqui ó Lança de madeira Uia 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 Ah gostei Ó arca bom Não mano Gostei Na moral Tô curtindo Tá Fazer a mesa de construção Meu Deus É muito tutorial Tem que botar Botar Ah Vamos ver Ah o snap É interessante Pirex Ah Olha só Ela fica vermelho Porque tu é recém Colocou Exatamente Caraca Aumentou a vida Provavelmente E ele vai secando Pegando Aumentou a vida Aham Entendi Entendi Entendeu Ah Ficou massa Aí galera Isso é uma solução Pra raid Sabe Quando o pessoal Tá raidando Destrói uma parede Ah Daí tu bota Uma outra parede É sim Tô fazendo Tô fazendo arco Aqui galera O que que eu peguei Aqui Fruta silva Ô louco Onde é que eu peguei Isso Vamos comer Ó animaçãozinha Interessante Opa Tem nutrição Ali ó Ah galera Ali no canto Inferior esquerdo Ali ó Tem a vida Em azul Grandão Tem água Comida E tem ali A temperatura Também ó Interessante Interessante Meu Deus do céu Peguei esse arco Na cara Véi Tô Peraí que ficar quieto Véi Ó Refugiado Do machado Ah não vai atacar Nível 20 Nível 20 Nem ferrando Não Nem ferrando Eu vou pegar um coelho Tinha que ver Tinha que ver Velho Se o Tenta Tenta chamar ela Pra longe Porque daí Assim Dá pra ver se o Se o teu dano É relativo As armas Ó Tem caimento a flecha Tem caimento a flecha Errou Aê galera Consegui Rapaz Tem que fazer uma faca E agora Pega o machado E bate nele Será que vai? Não sei Eu que dei Boa Eu pensei que era tipo Eu pensei que era tipo Algum jogo Se precisar da faca Pra esfolar Tá ligado? Ela entrou pra dentro Ó Ó Chama assim Olá Marilene Ó Headshot Só que não morreu Ih Ih Pirex Ih Pirex Ela tem 505 de vida Velho Tá amargo Certa 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 mais um Ela tem 505 de vida Mais uma Mais uma Mais uma Boa Boa moleque Que 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 Fragmento de éter Fragmento de cristal Translúcido Pulsando levemente Com energia Pode ser usado Para atualizar Tecnologia Ou negociado Pode ser obtido Em grandes quantidades Através de exploração Ou cerco Livro de talentos Usado para desbloquear talentos Principalmente encontrado Por meio da exploração Olha Esconder Ah Olha Isso Hide Hide Esconder Tradução 10 barra 10 Meu Deus do céu Galera Pra quem não sabe Cor em inglês É hide E hide É traduzido Para o português E esconder Google Translator Exatamente Dois mil e dez Que errava tudo Meu Deus Deixa eu ver aqui O que que a gente faz Isso aqui Não Não dá pra ler Eu acho que a gente Usa na bancada Provavelmente Ó Tem barril de dejeto Não Tem pedra e chumbo Aqui nesses barris Aqui ó Ai meu Deus É só bem feito É Parede de pedra Janela Ô louco bicho Não tem construção ali do nada Véi Aí eu gostei Pô Camargo Não gostei desse jogo Eu também não gostei Pô Só tô quase uma hora Jogando Não gostei Tu não morreu ainda Ó Pera Já que ganhamos Já que lotar Como que é Ah meu filho Já que lotar Que loteja Né Ó dá pra mudar aqui Aí ó Ó Ó Olha que janelinha Ah tem que fazer A parede com coisa De negócio Coisa de negócio Tenso Como que é nome Véi Com O molde Lá pra janela Negócio de coisa Negócio de coisa Resina Deixa eu ver Ô pirex Ah tá Eu pensei que ele não ia acender Eu pensei que ele não ia acender De onde é que ele tirou Esse esquiro Eu não quero nem saber Nem fale Aí ele ia fazer a fogueira Aí vamos ver se dá pra colocar a fogueira aqui Dá Dá rapaz Aí F Dá pra cozinhar Vamos colocar aqui as carnes Eu posso desbloquear mais coisas aqui ó Deixa eu ver o que temos aqui Ah deixa eu bloquear a faca Tem uma pistola de pederneira Tem Tem laço pirex Boleadeira Ah vai ter gente morrendo Pirex eu quero muito jogar isso aqui multiplayer bicho Mano veículos pirex Armadura Pirex Armadura de sepo de madeira Matéria Apodreceu pirex Nossa Tá apodrecendo ainda Ah ali ó Aqui burro Eu não tinha visto cara Tem que assar a miséria Ah vai tá acendo Tá vamos lá Ah ainda não estamos vendo o tutorial ali galera Colocar uma bandeira de território Vamos fazer aqui Agora você pode ser invadido Beleza Olha eu não vou colocar a bandeira ainda Eu vou fazer só mas não vou colocar Olha lá Ih 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 Eu tô ficando com frio Ferrou pirex Vai ter que ficar no 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 Passa uma parede de madeira Tá Mesa de Ah é mesa de construção que eu não fiz né velho Cadê a mesa de construção Aí eu já fiz a bancada Vamos fazer ela aqui Vamos set Vou botar ela aqui ó Aí Mesa de construção Só tem uma fita aqui pra fazer Sério É provavelmente tu deve ter que liberar as coisas aí Barra de seguidores Ah Não Meu filho Tu vai domar zumbi Beleza Mano Mano Vai ter tipo Os Placaio Tu ligado Vamos botar aqui A bandeira Vai dar melda Vai Mas vamos botar Não dá pra colocar na casa Marca o seu território Pronto Ah Rust aí ó Esse aqui é que nem um armário do Rust Eu queria saber Mano Eu vou fazer um teste Eu posso me arrepender Temperadinho Opa fi Aí eu sabia Eu sabia que ia dar certo Toma água do mar Água do mar Tá beleza né Onde será que eles pegaram isso hein Pirex Vamos colocar aqui Tem uma parede Tem uma parede de Preda ali Segura o direito Aí ó Bota uma portinha Vou botar a porta aqui ó Vou botar a parede aqui É eu sei que vai ter Mas Os NPC não são inteligentes Pra atravessar Tu vai duvidar Não sei Eu não duvido Ah Pirex Tá da hora hein Bom galera Fizemos um pouco aqui Eu fiz tudo zoado mesmo Mas depois dá pra atirar E fazer melhor galera Vamos fazer o seguinte galera Já Vamos Dar uma explorada Deixa eu pegar o arco aqui Eu tenho flecha ainda Tu pode fazer um lance Mano É muita missão cara Sim Ele lembra muito O Seven Days Num tempo atrás Que tu craftava uma penca de coisa E tu upava facinha as coisas Ah é Pode crer Pode crer Só que antigamente O Seven Days Eita poxa Olha o FPS Quanto mais você craftava Um tipo de ferramenta Ou arma Ela vai ir ao pano A ferramenta ou arma Ia ao pano E o cagaço Pirex Pega a lança Pega lança Não é mais fácil Hum Deixa eu sentir Até tu acertar Com essa Deixa eu mudar aqui Pirex 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 É muito bicho É muito bicho Deu ruim E agora Pirex Meta lançada Ah É forte É forte Ai tem que cutucar Sua vó Ai cutucou No pescoço Cutucou Pirex Pirex Vai deixando Nossa Tu morreu muito fácil Agora eu gostei do jogo Ué Eu nasci aqui mesmo Ué 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 Cadê tua cama Eu nasci aqui mesmo Pirex Você nasceu onde eu morri Ah na proteção Pega tuas coisas Pega 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 Ah não Mano Ai É A lança Tá muito forte Tá Bem forte Ela tá me vendo Ela tá me vendo Ela tá me vendo Não Tá cega Tá com o debuff Ah 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 Na testa Uh Procura Ué Ah tá Olha Uh 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 Então tu pode pegar uns equipamentos bons aí Caraca mano Que massa Deixa eu pegar tudo Vai Aí a gente vê Uma faquinha de ferro Tem como me curar Deixa eu comer Cara Meu loot vai tá cheio Sempre Usar lootinho Do jeito que a gente é Tem carro Pirex Olha o carro ali Tem sniper Caraca Ai Tem sniper Velho Não vai dar pra explorar Não vai dar não Me deixa com 34 de vida Caraca Corre Berg Berg do céu Será que tá vindo atrás Galera Que jogo massa Peguei uns itens da hora Aqui uma faquinha de ferro Que da hora Ele pega alguma coisa Não pensei que pegaria casca na árvore Sei lá Mano Muito da hora O jogo Galera Bem da hora mesmo Mas o que tá pegando É infelizmente A otimização Mas eles Provavelmente eles vão arrumar Como a gente disse Foi lançado recentemente Dia 11 de outubro Se eles otimizarem Esse jogo aqui galera Mano Vai ser muito bom Cara E eu até digo mais Pode ser um concorrente Pra muitos jogos Desse gênero aqui Vamos ver Vamos acompanhar Veremos Da hora pra caramba Gostei O que vocês acharam Deixa nos comentários O que vocês acharam do jogo Cara é isso mano Espero que vocês tenham curtido O jogo Valeu Pirex Pela zoeira Galera Se você curtiu Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ative o sininho Das notificações Pra não perder nenhum conteúdo Não se esqueçam de comentar Também Beleza Lembrando galera Que eu vou estar deixando O link do jogo Na descrição do vídeo Caso vocês queiram Adquirir Ou adicioná-lo A lista de desejos Beleza Se vocês não quiserem Adquirir De imediato Adicione a lista de desejos Que isso ajuda Muito o desenvolvedor Beleza Conforme a gente vai Ajudando eles Comprando o jogo E tudo mais Eles vão atualizando E melhorando Cada vez mais Beleza E é isso Agradeço mais uma vez A desenvolvedora Que me concedeu A chave do jogo Lembrando que o link Do canal do Pirex Tá aí na descrição do vídeo Não se esquece De passar lá Se inscrever E deixar um like Nos vídeos Beleza Então É isso Até o próximo vídeo Valeu Falou